Hoje começa a terceira temporada do Desafio de Mobilidade Plano e Plano. Você conhece a Vila Ré, na Zona Leste de São Paulo? Bem aqui, na rua Aldeia Paracantí, vai ser construído o Plano Estação Patriarca. Pessoal, a localização é incrível. A 300 metros você tem acesso a 8 linhas de ônibus que te levam às estações Penha e Tatuapé, e também ao Shopping Penha e ao Terminal Aricanduva. O mais legal mesmo é que do Apé até a Estação Patriarca do metrô são só 900 metros. E é isso que eu vou te mostrar agora, na prática. Bora! Pronto, pessoal! Cheguei! Do Apé até aqui foram mais ou menos 10 minutos. O trajeto é tranquilo, e eu acho bem melhor do que pegar um ônibus e fazer uma integração. Daqui você pode seguir no sentido Itaquera. São só duas estações. Mas hoje eu vou no sentido oposto, que vai até a Barra Funda, e vou descer na Sé. Quando chegar lá, eu te explico. Vem comigo! Prontinho, pessoal! Cheguei na Sé. E a mobilidade não acaba por aqui. O mais bacana é que nessa estação você pode fazer a integração para a linha 1 azul e a linha 2 verde do metrô. Demais, não é? Agora que vocês, assim como eu, viram na prática que o plano Estação Patriarca tem mobilidade de verdade, eu vim aqui na loja Jacopê, sigo conhecer mais detalhes do decorado. Vem comigo conhecer! Música 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 Agora que eu já te mostrei tudo isso, que tal você vir aqui conhecer pessoalmente? Acesse o site www.planoeplano.com.br e marque seu horário como consultor de vendas. Até a próxima Estação Plano e Plano. Qual será? Música Música Música